Bom dia! Toda vez que eu faço um bom dia igual o General Mourão, funciona. Aí o pessoal vem. Mas é uma alegria, queria trazer para todos o abraço do Presidente Bolsonaro, que não pode estar aqui, motivo de agenda, vai fazer uma viagem internacional. Mas tem um carinho muito grande pelo Ceará. Esteve aqui na semana passada, fazendo o que ele mais gosta de fazer, entregando obra. Por sinal, uma obra hídrica, obra da transposição de São Francisco. Teve em Jati, teve no Rio Grande do Norte, teve em Caincó, teve em Jardim de Piranhas, teve em Salgueiro. E a água no Nordeste é prosperidade. O Presidente está fazendo duas coisas que vão trazer prosperidade para o Nordestino. Está dando título de propriedade e o título faz com que a pessoa se regularize. O título dá acesso ao crédito e está trazendo água. Com título e água, a gente tem prosperidade. E é isso que ele está proporcionando ao Nordeste brasileiro. Aí a produção vai bombar, vai crescer. E aí a gente aqui na infraestrutura vai ter mais trabalho para poder escoar a produção que virá. Olha só, nós chegamos aqui, o governo Bolsonaro assumiu o governo, com uma série de obras paradas, uma série de obras inacabadas. Tianguá, mais de 10 anos parada. Variante de Frios, o Mirim, aqui na 222, parada. Uma década parada. Viaduto do Horizonte, parada. Transnordestina, parada. E essas obras estão andando, estão andando porque os deputados federais estiveram presentes, colocaram recursos. A gente chegou a ter um deputado federal, Domingos Neto, relator do orçamento, e que olhou bastante pelo Ceará. E todos os deputados estiveram presentes, compareceram com emendas, compareceram com o trabalho. Então fica aqui a minha homenagem sincera à bancada federal do Ceará, na Câmara dos Deputados, que tem feito um trabalho extraordinário em pau do Estado. Então a minha homenagem custa a esse deputado. É uma alegria estar aqui, fazendo o que a gente mais gosta. Entregando o empreendimento, o empreendimento que vai dar, que vai ser útil à sociedade do Estado do Ceará. A 222 é uma rodovia extremamente importante. E com essa obra que a gente está fazendo, nós teremos uma ligação duplicada, lá do porto de Fortaleza para o porto de Pecém. Como foi dito aqui, o porto de Pecém é um grande patrimônio do Estado. E não foi por acaso que quando a gente estava com o embrólho da Transnordestina, nós fizemos a opção por manter a obra na perna do Ceará. O que fazia mais sentido do ponto de vista econômico, em função das instalações que nós já temos funcionando no porto, em função de uma grande vocação da Transnordestina, hoje, que é o minério de ferro. E a Transnordestina vai ser uma ferrovia que vai induzir outras atividades e que vai gerar muitos empregos. Hoje, muita gente não sabe, mas a Transnordestina está em obra. Nós retomamos uma obra que ficou por muitos anos parada. E temos lá vários pais de família trabalhando na Transnordestina. O governo Bolsonaro retomou a atividade ferroviária no Brasil, que estava esquecida. Fizemos uma mudança de marco legal. E eu agradeço aqui os parlamentares por terem aprovado essa mudança no Congresso. Nós estamos agora, nós possibilitamos as autorizações ferroviárias. E desde a mudança do marco até aqui, nós recebemos 80 pedidos de autorização ferroviária. 80 empresas que pediram para construir os seus ramais ferroviários. Isso aí significa a construção de novos 20.700 quilômetros de ferrovia no Brasil. Nada mal para um país que, desde o século XIX, conseguiu construir 28 mil quilômetros. A gente está falando de 240 bilhões de reais que serão investidos em ferrovias. 240 bilhões, minha gente, é muito dinheiro. E esse dinheiro é privado. Não vai sair do orçamento público, não vai sair dos cofres. É o empresário tomando risco, fazendo o seu ramal, operando o seu ramal. Então o Brasil definitivamente vai abraçar as ferrovias. O modo ferroviário vai crescer, vai dobrar de participação na matriz. E isso representa a diminuição de custo do Brasil. É o que nós estamos fazendo. Essa duplicação que a gente vai fazer hoje, representa a diminuição de custo do Brasil. Vai reduzir acidentes. Pais de famílias vão deixar de morrer na estrada. Isso aí é uma mãe, um pai que vão ficar tranquilos, que o filho caminhoneiro vai fazer o seu trabalho e vai voltar em segurança. Então é um pavimento de concreto que, como foi aqui ressaltado pelo capitão Wagner, vai durar muito tempo. Não é aquela estrada que vai derreter na primeira chuva. Então é um pavimento feito para durar. Feito para suportar carga, que a gente quer ver a carga passando, porque isso é desenvolvimento do Estado. Nós temos aqui patrimônios, que são esses dois portos, e temos que aproveitar a vocação do Ceará para a logística, a vocação do Ceará para o agro, a vocação do Ceará para a indústria. E aí a gente precisa fazer a infraestrutura. É por isso que estamos hoje entregando metade do percurso. Dos 24 quilômetros que nós vamos fazer de duplicação aqui na 222, 12 quilômetros estão sendo entregues no dia de hoje. E agora, aquilo que estava travado há muito tempo, que era a área da terra indígena, está destravado. Ou seja, nós vamos começar imediatamente o serviço ali também. E em breve, eu tenho certeza, nós vamos poder entregar mais 12 quilômetros e a gente vai fazer esse percurso completamente duplicado. Vamos estudar aqui providências para tomar com relação ao anel. O anel é da responsabilidade do governo do Estado. Nós fizemos um convênio. O governo tem licitado recorrentemente as empresas, logo que assumem, desistem de fazer a obra. E nós vamos terminar essa obra de alguma maneira. Se não for com o governo do Estado, nós vamos terminar sozinhos. Não é possível, falta pouca coisa. Nós precisamos fazer lá trabalho já de manutenção, há retornos, há alças. E isso é fundamental para que a gente possa ter fluidez e que o anel sirva aos seus objetivos, sirva aos objetivos que foram ali pensados no projeto de engenharia. Há necessidade de construir vias marginais. Então, vamos trabalhar o anel para que ele se integre a 222 e a gente possa ter aí um grande sistema que vai melhorar a logística do Estado do Ceará. É muita coisa. A gente não consegue lembrar de tantas entregas na área da infraestrutura. E mesmo com o menor orçamento da história. Ano passado foi o ano que a gente teve o menor orçamento em todos os tempos. E nós entregamos 108 obras. Sabe o que significa entregar 108 obras? Se a gente considerar que o ano tem 54 semanas, nós entregamos duas obras por semana. E aí eu tenho orgulho do time do Ministério da Infraestrutura que está fazendo a diferença. E orgulho e agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro que nos deu liberdade para montar um excelente time que tem incentivado a infraestrutura e olhado a infraestrutura como uma questão de Estado. É um presidente que está fazendo a diferença, que está fazendo rodovias, que está fazendo ferrovias. O Aston Luiz entrou para a história como sendo o presidente das estradas. Tinha por lema governar e abrir estradas. Tenho certeza que a história vai reconhecer o presidente Bolsonaro como presidente... Aí eu tenho dificuldade. Será que ele vai ser reconhecido como presidente do saneamento básico? Que foi uma área esquecida por anos. E aí o Congresso aprovou o marco do saneamento e os investimentos no saneamento começaram. Nós temos centenas de bilhões de reais sendo contratados em saneamento básico. Só no leilão da CEDAI no Rio de Janeiro foram 40 bilhões. Mas nós tivemos leilão no Amapá, nós tivemos leilão no Espírito Santo, nós tivemos leilão em Alagoas. E eu fico pensando, será que o presidente vai ser reconhecido como presidente do saneamento básico? Ou será que ele vai ser reconhecido como presidente que terminou a transposição e levou a água para o Nordeste? Ou será que ele vai ser reconhecido como presidente que promoveu o retorno das estradas de ferro no Brasil? Ou como presidente que enfrentou várias crises com coragem e entregou resultados e preparou o Brasil para dar um salto no futuro? Não tenho dúvidas com o que está sendo planejado, contratado hoje, e já são 125 leilões de infraestrutura realizados, quase um trilhão já contratados, o Brasil nos próximos anos será um grande canteiro de obras. A infraestrutura vai ser uma alavanca para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social e para a geração de emprego. O Brasil vai dar um salto. E quem aposta contra o Brasil, quem acha que o Brasil vai ficar preso na armadilha do baixo crescimento, está apostando errado. Vai quebrar a cara. Porque a aposta que nós vamos fazer é a aposta no Brasil que vai crescer, que vai caminhar na direção que está vocacionado. O Brasil está vocacionado para ser grande. O Brasil está vocacionado para ser potência. E é isso que está sendo construído por uma geração que resolveu romper com as práticas do passado, que resolveu não aceitar a derrota, que resolveu pensar no futuro. E é exatamente isso que está sendo construído. Futuro. Nós estamos construindo, plantando esperança. E dias melhores virão. Porque essa equipe que está motivada, está focada nisso. Em construir a esperança e construir um futuro melhor para as gerações que virão. Então, parabéns ao Ceará por essa grande obra aí que está sendo entregue. por essa duplicação em pavimento rígido. Pelo porto de Pecém, pelo porto de Fortaleza, Mucuripe. Pela BR-122 que foi restaurada, né? De Quixadá para Banavuiu. Pela malha que hoje está 100% coberta com contratos de manutenção. Pela Transnordestina que está vindo para cá, né? E está com a obra em ritmo adequado, sendo acelerada. Então, parabéns pelo aeroporto de Fortaleza que recebeu 1,4 bilhões de investimentos. Parabéns, Ceará, por este povo que acredita no Brasil, que arregaça a manga e faz a diferença. Um bom dia a todos. Obrigada, ministro, pela palavra.